Família, nela aprendemos valores, nos sentimos acolhidos, é a base de tudo. Há um distanciamento nos dias de hoje. Há mesas onde famílias se reúnem, porém estão vazias, em seus mundos distintos. Converse, acolha, promova o amor, atitudes assim serão frutuosas. 15 de maio, Dia Internacional da Família. Apoio Rede Selinalta.